Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Novinhas, ó, tem 16 e a Jaquinha é foda. Fala que zeta, fala que chupa, que gosta de uma piroca. DJ Ruivo, salto o beat, vamo ver se ela pavora. Vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando na pica de costa. Pou! Novinhas, ó, tem 16 e a Jaquinha é foda. Fala que zeta, fala que chupa, que gosta de uma piroca. DJ Ruivo, salto o beat, vamo ver se ela pavora. Vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando na pica de costa. Pou! 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 Obrigado.